Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu vim trazer mais um teste, mais uma resenha de alguns produtos que eu recebi da Molin. E vocês escolheram, gente, esse kit de caneta em gel lá no Instagram que eu fiz uma enquete, né? Perguntando qual era o produto que você queria, né? Que eu fizesse uma resenha e esse produto foi o vencedor. Teve 71% dos votos. Além do kit de canetas em gel, eu vou mostrar alguns produtos também que eu recebi da Molin. Tem essa tesoura maravilhosa que eu vou usar para cortar o papel que eu vou usar. E aqui também vou testar essa lapiseira 0.9, é uma lapiseira técnica. A caneta que está ali, gente, permanente, eu vou testar no próximo vídeo. Então vamos lá, gente, olha essa lapiseira, gente, que maravilhosa. Ela é uma lapiseira diferente das lapiseiras comuns, é uma lapiseira técnica. E ela tem grafite já com ela no kit 0.9, já vem a caixinha. Essa lapiseira tem o corpo triangular metalizado, tem uma borrachinha, e ela tem uma escrita, gente, muito firme e ao mesmo tempo macia. Ela acompanha 12 grafites 0.9. E olha só, gente, que linda! A caixinha de grafite também é muito fofa. Olha só, gente, olha essa tesoura maravilhosa da coleção Love. Ela é muito linda, gente, ela é toda brilhante, holográfica. Essa é a tesoura Blue Titânio. É uma tesoura de alta qualidade, muito resistente e tem grande durabilidade. Ela faz cortes precisos sem precisar fazer força. Agora chegou a hora de conhecer esse kit mais votado lá na enquete do meu Instagram. É esse kit de caneta maravilhoso, olha só. São 10 canetas, 4 canetas gel metálicas com a ponta 0.7mm, 4 canetas neon 0.7mm e 2 canetas pastel 0.8mm. E tem mais, essa tinta dessas canetas, gente, ela é resistente à água, então você pode usar com outros materiais mais aguados, como aquarela, como tintas. E olha, com certeza o efeito vai ficar muito legal. Então eu vou mostrar aqui cada cor individualmente. Essa é uma caneta metálica, né? É a roxa. Olha só, gente, que brilho maravilhoso. Olha só, agora a caneta prata. E, gente, essa caneta vem com muita tinta. Geralmente as canetas em gel não vem tanta tinta assim. E a da Moline, gente, vem com bastante tinta. A dourada, a verde. Então essas são as 4 canetas metálicas. Olha só a pontinha, gente, dela. É uma ponta metálica, né? Agora eu vou mostrar as canetas neon, tá? Ela tem 0.7mm, é o mesmo tamanho das metálicas. Gente, são lindas. Tem na cor verde. Olha que verde lindo. Tem também essa caneta laranja. Essas canetas que eu estou mostrando agora são as canetas neons. A amarela. E a rosa. Olha só, gente, que rosa lindo. E vieram também nesse kit duas canetas tom pastel. A azul e a lilás. Gente, são lindas. Eu vou mostrar a pontinha aqui, gente, da neon. Que é a 0.7mm, como as metálicas. E aqui, ó. Essa é uma ponta mais grossa, né? Que são as canetas em tom pastel. Tem a pontinha mais grossa, que é 0.8mm. Mas na escrita, gente, não pareceu muito ser diferente, não, tá? Eu acho que é mais pra poder sair com mais fluência a tinta da caneta em tom pastel, que ela deve ser um pouco mais grossa. Aqui eu já estou preparando o papel, onde eu vou fazer uma palavra, né? Que vai ser um fake letter, em que eu vou utilizar as canetas neons e as duas em tom pastel. Esse papel é uma cartolina preta, no tamanho A4, que eu pedi pra cortar na papelaria. E eu estou usando a tesoura molim para cortar. Gente, olha que corte mais preciso. Não fica picotado. É uma tesoura maravilhosa. Eu amei. Não vai sair da minha mesinha, com certeza. Então, aqui eu dividi porque eu quero um tamanho A5, né? Que eu vou fazer apenas uma palavra, então não vai ser muito grande. E eu também vou usar a outra metade, gente, pra fazer o teste das canetas, pra vocês verem todas as cores, tá? Porque no letrinho eu não vou usar todas as cores. Então, eu vou testar aqui no papel preto e também no branco. Então, veja só, gente, todas essas cores. A cor pode parecer um pouco diferente, gente, porque eu não consegui ajustar a iluminação aqui enquanto eu filmava. Eu tentei. Juro que tentei, mas esse foi o melhor que eu consegui. Depois que eu terminar esse teste, eu vou mostrar de um jeito melhor pra que vocês consigam ver todas as cores, tanto no papel preto, quanto no papel branco. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha enquanto eu testo todas as canetas para vocês. Assista o vídeo até o final, porque vai ter uma super dica para você fazer letrinho com caneta em gel. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque com certeza você gostou do conteúdo. Então, deixa o seu like aí, hein? Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe um comentário super fofo ou um comentário com dica para melhorar ainda mais o meu canal. Obrigado por assistir até aqui e continue assistindo para não perder o letrinho. Então, olha só, gente, como que ficaram as cores, gente. As cores são lindas, maravilhosas. E elas escrevem super bem, tanto no papel preto ou papel escuro, né, quanto o branco. Olha só, gente. Até a prata escreve super bem no papel branco. A ponta, gente, apesar de ser grossa, não ser tão fininha, ela solta tinta apenas o necessário. Não mancha, não escorre. Gente, é maravilhosa. Agora, eu estou usando a lapiseira para fazer o meu rascunho, a lapiseira da Moline. E olha só, gente, eu estou usando a técnica do fake lettering. Para fazer esse lettering, eu vou usar apenas canetas em gel. Então, você não precisa de termo brush pen para que você consiga fazer letra. Você pode fazer com caneta em gel também e vai ficar super legal, você vai ver. Então, aqui, eu vou fazer uma letra com cada cor. E primeiro, eu vou fazer apenas o contorno, né? E depois, eu vou preencher, vou engrossar a linha que desce das letras, né? E vou colorir preenchendo com as canetas. Não preocupa, gente, se ficar um pouco de falhadinho, porque essa é uma textura que fica super legal no lettering, que é exatamente isso que queremos quando usamos caneta em gel. Então, vai ficar um pouquinho falhado, gente, mas não tem problema. Essa textura deixa o seu lettering ainda mais bonito. Então, olha só, toda vez que o traço desce, eu faço uma segunda linha e preencho totalmente aqui com a caneta em gel. O segredo para usar essa caneta em gel, gente, é deixá-la mais em pé. Se você deitar, ela vai pegar apenas a lateral da ponta e isso faz com que saia menos tinta. Então, use ela sempre assim, um pouco mais em pé, para que saia tinta do jeito certo. Então, aqui, olha só como que já está ficando legal essa palavra. Já estou na penúltima letra. Então, é só você ir preenchendo todas as linhas que desce, deixando elas mais grossas. E depois, gente, essa linha mais fininha, eu vou voltar, depois que ela estiver um pouco mais seca, eu vou voltar passando as canetas em todas as letras para deixar essa linha que sobe um pouco mais grossa, para dar um destaque melhor nessa palavra. Então, agora, é o que eu vou fazer, gente. Eu vou engrossar todas essas linhas aqui mais fininhas. Mas, gente, use bem fininha, gente. Não deixa ficar grossa como as linhas que descem, tá bom? É preciso que haja um destaque, né? Uma diferença, uma oscilação entre essas duas linhas. Mas, aqui sobe e aqui desce, porque senão, não vai ser um fake lettering. Então, aqui, ó, eu aproveito já para preencher algumas partes aqui que eu quero preencher. E também vou engrossando todas essas linhas aqui que sobe. E vou ajeitando também o contorno das letras. Então, agora, terminei. Já estou fazendo a minha assinatura. Olha só como que fica legal também para escrever, né? É com essas canetas. E é isso, gente. Olha só que lindo que ficou esse lettering usando apenas caneta em gel da Moline. E aí, o que você está esperando para comprar o seu kit de caneta em gel da Moline e fazer letras maravilhosas como esse aqui? E muito mais. Você pode fazer títulos nos seus resumos. Pode fazer ilustrações. Olha, gente, são milhares de ideias que você pode fazer com caneta em gel. E com certeza, se você comprar esse kit, você não vai se arrepender. Quer ver mais produtos de qualidades como esse kit de canetas? Lá no arroba Moline do Brasil tem muito mais. Tem dicas. Tem outros produtos, tanto para escritório, quanto materiais escolares ou materiais artísticos. E você vai encontrar diversos produtos super inovadores que só na Moline tem. Fica aqui a minha gratidão para a Moline, que me enviou vários produtos maravilhosos para testar aqui para vocês. E com certeza, vocês estão gostando bastante de ver esses produtos aqui no canal. Você ainda não deixou seu like nesse vídeo e assistiu até o final? Poxa! Deixa o seu like aí. Deixa um comentário também. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que virão. Siga também lá no Instagram, que tem muitas novidades por lá também. Muitas enquetes que você pode participar. No meu Instagram, logo logo também vai ter um sorteio para comemorar 6K do meu wig. E você não pode perder. Então, segue lá. Arroba da Eletros. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.